O novo abono natalino para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social em 2023 acaba de sair novas informações. Você vai acompanhar comigo no vídeo de hoje uma notícia mais do que importante para você que é beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social. No vídeo de hoje, pessoal, nós falaremos do novo abono natalino, tá? Sim, é o novo abono natalino dos aposentados, não é o pagamento do 13º e também não é o pagamento do 14º salário. É um novo projeto que acaba de ser instituído aqui em tramitação no Congresso Nacional e nós vamos falar sobre essa importante decisão que já está no Senado Federal, está em tramitação no Senado Federal, uma notícia extremamente importante para que você aposentado, para que você pensionista receba um abono natalino, né? Como se fosse, claro, um 14º salário ao final do ano de 2023. Acaba de ser esse novo projeto, uma notícia muito importante eu trago aqui para vocês. Eu vou dar todos os detalhes sobre esse novo projeto, tá? Que teve, inclusive, participação do nosso querido grande amigo Milton Dantunes que também luta pelos aposentados e pensionistas aqui no YouTube. Quem acompanha o nosso canal também provavelmente já deve ter acompanhado alguma vez o canal do Milton Dantunes, um grande abraço para você, Milton. Uma nova proposta acaba de estar circulando aqui no Senado Federal com votação e tudo mais. Você que é aposentado, você que é pensionista vai poder participar dessa ideia legislativa, vai poder votar também para a aprovação dessa ideia que está no Senado Federal e tudo isso eu vou trazer com todos os detalhes. Você que é aposentado, você que é pensionista, que quer receber esse abono natalino, você vai poder votar também para que seja aprovado. E eu vou mostrar para você o que você precisa fazer e como votar essa nova ideia legislativa. Muito importante destacar um ponto aqui para vocês antes da gente começar com as informações aqui. Esse projeto, essa ideia legislativa do Milton Dantunes que foi proposta, então, pelo Milton, tá? Tem data limite para receber 20 mil apoios no dia 24 de outubro. Ou seja, atualmente nós contamos com aproximadamente 1.200 apoios nessa ideia legislativa. E eu espero que depois desse vídeo, você que é aposentado, você que é pensionista, acesse o site aí do Senado Federal e faça a sua votação. Deixe o seu apoio nessa ideia. Mas, claro, você vai acompanhando aqui o andamento da live, vou trazer para você todos os detalhes. O que você precisa fazer, então, para apoiar essa ideia legislativa sobre o novo abono natalino. E uma notícia mais importante ainda, tá? Essa ideia que foi proposta agora é para que todos os beneficiários do INSS recebam. Não importa qual tipo de benefício previdenciário você receba, todos os beneficiários vão estar sendo ressarcidos e recebendo até dois salários mínimos no final do ano com essa nova proposta. Então, sejam muito bem-vindos, amigos, sejam muito bem-vindas, amigas. Eu dei uma enrolada aqui um pouquinho maior porque eu queria explicar realmente como vai funcionar aqui esse projeto antes de começar a trazer as informações oficiais. E eu já quero começar a trazer a partir desse momento. Um abraço para você, Marta de Oliveira, de Sinop, Mato Grosso, que está me acompanhando. Um abraço também para a Nira Souza, de Embudas Artes, São Paulo, e para a Joana da Silveira, que está acompanhando o canal lá da Bahia. Muito obrigado pela presença de todos vocês, tá? Não esqueçam de compartilhar esse vídeo aí no seu WhatsApp e no seu Facebook também. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer duas informações muito importantes. Como vocês já acompanharam, nós falaremos sobre a nova ideia legislativa para o abono natalino dos aposentados e pensionistas em 2023. Mas a primeira informação que eu quero começar trazendo para você é sobre uma mudança que nós temos aqui, tá? E é uma mudança que pode não ser muito positiva para você que é aposentado. Porque olha só o que está acontecendo. Nós estamos tendo aí uma divergência entre o Instituto Nacional do Seguro Social e as instituições financeiras do Brasil. O que está acontecendo, tá? O INSS e os bancos não estão concordando sobre o juro do consignado. A proposta do Ministério, tá? Foi de colocar a taxa de juros de 1,91% para 1,84%. Só que, obviamente, os bancos e as instituições não gostaram nada dessa informação e vão querer aumentar ainda mais a sua taxa. Presta atenção e põe na tela aí, editor. O governo e os bancos não chegaram a um consenso sobre a metodologia de cálculo para o estabelecimento da taxa de teto de juros que pode ser cobrada no empréstimo consignado dos beneficiários do INSS. Os bancos apresentaram uma proposta atrelada à variação dos juros futuros com vencimento em dois anos, conforme antecipou o Valor Invest, o site Valor Invest. Já o Ministério da Previdência Social quer atrelar o cálculo à variação da Selic, que é a taxa básica de juros. Ou seja, como a Selic vem caindo aí nos últimos meses, né? A significaria que a taxa de juros dos aposentados, dos empréstimos consignados, também deveriam cair. Por outro lado, a proposta que os bancos apresentaram aqui é que o teto do consignado na modalidade com desconto em folha deveria estar em 1,95% ao mês e cair para 1,93% ao mês. Já pela proposta do Ministério, a taxa deveria passar de 1,91% para 1,84%. Ou seja, os bancos querem estar cobrando aproximadamente 0,15%, aliás, 0,11% a mais do que o Instituto está prevendo. Então, essa discussão está acontecendo no âmbito do Conselho Nacional de Previdência Social, que é o órgão responsável por definir o teto de juros. Nós teremos aqui uma reunião que vai visar fixar a metodologia e estabelecer uma nova taxa. Mas como os bancos só apresentaram sua proposta no dia, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, propôs ao Conselho que o tema fosse suspenso para debate em grupo de trabalho. Essa proposta foi aprovada. Então, o que nós teremos aqui? Nós teremos, no mês de outubro, a reunião desse grupo técnico para definir em data qual será a nova taxa de juros dos empréstimos consignados para quem é aposentado e para quem é pensionista do INSS. Uma notícia muito importante aqui. Eu estou trazendo essa informação porque, há um tempo atrás, nós tínhamos aí praticamente a confirmação de que as taxas iriam abaixar novamente, mas chegou aí a notícia que os bancos não concordaram e não aceitaram. Então, no mês de outubro, presta muita atenção aqui no nosso canal que eu vou trazer todas as novidades sobre a nova taxa de juros que pode até aumentar nos empréstimos consignados. Passando aqui para a principal informação, então, do nosso vídeo, nós falaremos sobre o novo abono natalino para aposentados e pensionistas. Uma ideia proposta pelo Milton Dantunes. E você vai acompanhar essa informação com todos os detalhes a partir de agora. Eu vou pedir para o nosso editor deixar a tela inteira aqui na sua tela, para você estar acompanhando comigo. Põe na tela aí, editor. Você já está acompanhando, então, nós temos aqui na página oficial do Senado Federal a nova ideia legislativa. Olha só, está em destaque aqui, em amarelo, né? Ideia legislativa. Abono natalino para aposentados e pensionistas do INSS. Primeiro, nós falaremos aqui sobre essa ideia, como vai funcionar. Então, está escrito aqui, ó. A ideia consiste em instituir um abono de Natal para os aposentados e pensionistas do INSS no mês de dezembro, como forma de compensar pela antecipação do 13º salário. Esse abono seria um valor adicional a ser pago no final do ano, já que em dezembro estes não terão nada para receber. Nos últimos quatro anos, tem sido recorrente a antecipação do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS. Normalmente, ocorria no mês de dezembro. Essa medida, embora possa trazer algum alívio financeiro no momento, acaba por prejudicar em um período que, tradicionalmente, envolve mais despesas extras. A sugestão é de até dois salários para todos os beneficiários. Olha que informação importante. E aqui, logo abaixo, então, vocês já conseguem ver que nós temos aqui 1.172 apoios nessa ideia legislativa. Quantos a gente precisa? 20 mil, pessoal. 20 mil apoios para a ideia legislativa se tornar um projeto de lei e começar a ser debatida, então, pelos senadores. Aliás, um projeto de lei, não. Ela vai se tornar uma sugestão legislativa e vai ser debatida, então, pelos senadores direto no Senado Federal. Uma informação muito importante. Então, nós temos 1.172 apoios, precisamos de 20 mil apoios. E qual que é a data limite para receber esses 20 mil apoios, pessoal? 24 de outubro. Olha só, está aqui no cantinho à direita, né? Embaixo do retângulo escrito apoiar em verde, você consegue ver data limite para receber 20 mil apoios. É dia 24 do 10 de 2023. Ou seja, corre aposentado, corre pensionista. Você precisa apoiar essa ideia legislativa, tá? Eu, assim que terminar esse vídeo, vou fazer o meu login aqui no site do Senado Federal e vou já deixar o meu apoio. É óbvio, porque eu quero que você aposentado, você pensionista, tenha um auxílio. Nós falamos tanto aqui do 14º salário para aposentados, para pensionistas, uma proposta tão importante, mas que ainda não foi aprovada para esses beneficiários. E agora surge um novo projeto, a nova ideia legislativa, que visa pagarem até dois salários mínimos para cada beneficiário do NSS e um abono extra natalino. Uma notícia, com certeza, muito importante, tá? E o que você pode fazer, então, para apoiar essa ideia legislativa? Eu espero, pessoal, que todos vocês que estão acompanhando essa live nesse momento entrem aqui no site do Senado Federal e apoiem essa ideia. O que você pode fazer, então? Eu vou estar deixando o link aqui na descrição desse vídeo. Vou deixar o link na descrição desse vídeo para você acessar diretamente a página do Senado Federal e conseguir apoiar essa ideia legislativa proposta por Milton Dantunes, tá? Então, acesse aqui, desça um pouquinho a sua tela, acesse a descrição do nosso vídeo e clique no link para apoiar essa ideia legislativa para que ela se torne uma sugestão e possa tramitar, então, e ser debatida pelos senadores. Lembrando, se for aprovada essa medida aqui, você aposentado, você pensionista vai poder receber até dois salários mínimos em dezembro com uma compensação, como um abono natalino por conta da antecipação do 13º. Uma notícia muito importante, eu peço a ajuda de todos vocês, claro, é você quem vai estar recebendo, então, faça sua parte e apoie essa ideia legislativa que está aqui na descrição, o link, tá bom? Muito obrigado a todos vocês pela presença, eu agradeço de coração, um grande abraço e compartilhe esse vídeo, óbvio, né? Quanto mais apoio, melhor e nos vemos na próxima live. Tchau, tchau!